A mulher se conhecendo, sabendo qual é a capacidade que ela tem, ela vai e tem que dar o primeiro passo. Só que não é ficando em casa com medo da chuva ou do sol que vai dar esse primeiro passo. O primeiro passo é talvez estar aqui hoje com a gente e poder escutar o senhor Leite, que é um exemplo para todas nós. Ela é uma mulher como qualquer outra, mas ela se colocou na frente. A CIDADE NO BRASIL Farroupilha, em parceria com o Conselho da Mulher Empresária da FederaSul, promovem este evento. É uma honra e uma satisfação, Farroupilha, receber uma pessoa tão especial, que é a nossa amiga Simone Leite. E a cada um e a cada uma de vocês. Parabéns, né, Nisse, em teu nome. Eu queria cumprimentar todas essas meninas do núcleo. Por que a administração pública precisa tanto ter mulheres? Só mulher? Não! Homens e mulheres. E juntos, chega-se a solução. A gente gostar muito de fazer as coisas, mas a gente carrega muito a culpa. E daí, quando tu falou, nossa, me deu um alívio bem grande. Então, eu queria te agradecer pela tua palestra. Foi muito legal pra mim, porque é o que eu também penso e é o que eu estou buscando pra minha vida. Muito obrigada. Foi só pra reforçar o que nos últimos dois anos eu venho tentando mudar na minha vida. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto